E continua em cartaz, o exorcista do Papa Russell Crowe é o exorcista do Papa Baseado em relatos reais do padre Gabriel Amorff, exorcista-chefe do Vaticano O exorcista do Papa tem sessões todos os dias, às 20h40 E continua em cartaz, o chamado 4, Samara Ressurge Pessoas que assistem a um vídeo amaldiçoado, subitamente morrem Essas mortes ocorrem em todo o Japão e Ayaka Uma estudante de pós-graduação, extremamente inteligente Tenta revelar o mistério que envolve o tal vídeo O chamado 4, Samara Ressurge, tem sessões todos os dias, às 14h30 E continua em cartaz, Super Mario Bros, o filme Mario é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn Junto com seu irmão Luigi Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos Governado pela princesa Peach Mas ameaçado pelo rei dos copas, Bowser Que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares É então quando Luigi é raptado por Bowser E o usa para procurar Mario O único capaz de deter copa e restabelecer a paz Super Mario Bros, o filme, tem sessões todos os dias, às 16h40 E às 18h40 E no próximo sábado, 13 de maio, acontece às 15h No Clube dos Macacos, um chá beneficente em prol da Dona Joana Darcy No Teatro Municipal de Guaxupé, acontece no dia 19 de maio Um stand-up comedy, com Daniel Reis, Le Capene, Mateuzão, Ever Beleza e Nando Filho Às 20h30 No sábado, dia 13 de maio, acontece das 15h às 17h O Bazar da Solidariedade, no Centro Espírita Nova Era E neste sábado, no Guaxupé Coutrin Club, acontece o Baile Dia das Mães Com a banda Dona Zé, a partir das 21h No Olympia Coutrin, na sexta-feira, tem Samba Trope, às 20h30 No sábado, no Olympia Coutrin, o show fica por conta do Nick, às 20h30 No domingo, no Espeto Serve Grill, William Bonner e João Paulo Molim, a partir das 16h No Seu Conde, na sexta-feira, Bruno Dias e Alex, a partir das 20h No sábado, no Seu Conde, o show fica por conta de Luíde e Rodrigo, a partir das 21h E no domingo, dia 21 de maio, às 14h Acontece no Clube dos Macacos, um chá beneficente Doe sangue, doe vidas